Então, depois que eu passei o reiki no cachorrinho todo e não tá saindo mais pelo nenhum, eu posso ir pra dois caminhos agora, né? Se eu quiser fazer, que é o que a gente mais aprende agora, que eu vou mostrar, eu vou contar pra vocês o que é o meu TCC da história do pelo duro, assim, pra vocês entenderem um pouco. Então, quando a gente vai tosar um cachorrinho, a primeira coisa que a gente aprende na história dos hand stripping da vida, quando a gente quer fazer essa passagem de pelo mole pra pelo duro, é que a gente tem que fazer essa tosa na tesoura aqui, pra diminuir o pelo, mas na verdade o que vai fazer o pelo começar a vir duro, não é eu tesourar com a tesoura, o que vai fazer o pelo começar a vir duro, é eu passar uma faquinha depois no final da tosa pra limpar o folículo, pra tirar a erva daninha, né? Então, quando a gente vai num curso de especialização de hand stripping, de tosa, normalmente o professor vai dizer isso pra gente. Ó, gente, passou o reiki, depois que passou o reiki vocês vão pegar uma tesourinha semi-identada e vocês vão tesourar o cachorro todo no sentido de fazer aquela tosa do desenho que eu mostrei pra vocês. Certo? Não é isso? Isso é o que a gente aprende. Agora, vamos voltar pra prática, pra vocês entenderem o que que é o negócio. Eu não sei se todo mundo trabalha com tesoura semi-identada, mas vocês entendem que a tesoura semi-identada, ela tira menos pelo do que uma tesoura tubarão, ou um outro tipo de tesoura, né? Imagina eu ter que fazer a tosa do dorso desse cachorro todinha na tesoura. Aí eu vou ficar aqui, ó, 40 minutos batendo a tesoura. Tá, 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 até eu conseguir fazer tudo. E aí entendam que eu fazendo essa tosa na tesoura, isso aqui tem que ficar plano, tem que ficar padrão, assim, tem que ficar uma coisa homogênea. Eu não posso fazer assim, ó, tosar na tesoura e aí aqui tem buraco, aqui não tem. E a gente sabe que fazer um cachorro todo na tesoura isso tá sujeito a acontecer, né? Então, o que que foi o pulo do gato que quando eu tava assistindo as minhas palestras de renda eu entendi? Que o que que era o principal era eu fazer o card. Agora, a maneira como eu vou baixar essa pelagem é meio que indiferente. Aí agora eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Vamos olhar pra essa tesoura. O que que... esquece a palavra tesoura, mas vamos olhar pra isso aqui. O que que é isso aqui? É uma peça de metal que tem um fio e tem uns dentes, correto? O que que é isso aqui? É uma peça de metal que tem fio e tem dentes, correto? Se eu tosar com a tesoura altinho, ou se eu botar um adaptador aí a altura que eu botar e passar, não tem diferença nenhuma. Quando vocês vão fazer uma tosa bebê, que vocês vendem tosa na tesoura, vocês falam pro cliente que passaram o adaptador? Não, né? Vocês falam assim, não, a gente passa o adaptador, mas a gente faz o acabamento do outro na tesoura. É a mesma coisa. A pessoa, tu vai fazer tosa na tesoura? Vou, isso aqui é tudo na tesoura. Eu passo o adaptador e depois eu só faço o acabamento. Eu não tô mentindo. Né? E aí o que que eu consigo com isso? Ganhar tempo. Tempo que eu ia ficar aqui 30, 40 minutos batendo tesoura, eu passo um adaptadorzinho e já me resolve metade da história. E aí na questão dos adaptadores, quando eu não sei assim, ó, ah, qual adaptador eu vou passar pra fazer a tosa? Ah, eu não entendo muito dos adaptadores. Eu sempre vou orientar a pessoa a usar um adaptador maior, e aí conforme ela vê o que tá saindo, ela vai diminuindo o tamanho. Na grande maioria das vezes, os adaptadores que a gente mais usa são os três primeiros. É o vermelhinho, o roxinho, o lilás aqui e o azul. Normalmente é o que a gente faz. E aí outra coisa que eu gosto de fazer também, eu gosto de usar dois ou três tamanhos de adaptador na mesma tosa. Por quê? Porque pra que eu vou ficar batendo tesoura se eu posso ganhar tempo ali no adaptador? Concordo? Então quando eu vou fazer a tosa, ó, digamos, ó, vou começar com o azulzinho aqui, ó. Aí aqui onde era pra fazer a tosa que eu faria com a máquina, eu vou fazer com o adaptadorzinho. Ó. Vou tirar e vou dar uma baixada boa nesse pelo. Num primeiro momento, gente, ó, eu vou tirar só o dorso aqui, só essa parte de cima. Aí agora eu vou mostrar uma outra coisa que eu vejo que é onde o pessoal faz muito errado na hora de fazer a tosa. Normalmente o pessoal chega... Deixa eu vir aqui pra frente pra mostrar pra vocês aqui. Normalmente o pessoal pega e coloca a máquina aqui, ou o adaptador, ou o que seja, e o pessoal bota aqui do lado e vem aqui, ó. E aí faz aquela risca e aí fica aquela saia de bumba, meu boi. Qual maneira eu vou usar o adaptador pra fazer isso aqui parecer de uma maneira normal? Então num primeiro momento eu posso passar o adaptador retinho aqui, mas quando eu for passar de lado, eu não passo ele mais de lado, eu passo ele de cima pra baixo, pra dar uma aparência mais natural e não ficar aquela coisa de saia arriscada. Ó. E aí eu vou com a mão leve. Uma das coisas que a gente costuma falar é sobre flutuar a máquina, né, ou fazer aquela tosa flutuante. Não é que eu tenho que pegar o adaptador, grudar na pele e eu vim trazendo. Não. Então eu desço ele retinho, ó, naquele movimento e eu venho tirando só o excesso de pelagem. Só o que vai tendo de excesso eu vou tirando. Vou tirando, vou tirando, vou tirando. Aí a gente lendo aqueles, vendo aqueles desenhos que a gente viu sobre estrutura, a gente começa a entender que a saia do oeste, ela tem que sair aqui de trás do cotovelo. E não aqui no meio do corpo, como o pessoal costuma fazer muito, assim, em Schnauzer ou em outros cães, né. E aí eu venho tirando o excesso e tal. Quando chega aqui nessa parte da perninha, gente, a maior dúvida do pessoal é como que eu faço a parte da perna. E todo mundo tem a mania de fazer aquela tosa de Schnauzer, que é fazer aquele desenhozinho que ela risca até aqui perto do jarrete. O oeste é mais ou menos um quadradinho. Então a gente bota tipo um dedo aqui, ó, é só esse quadradinho que eu vou tirar. Pra marcar a perna dele, que é conforme o desenho da tua asa padrão. Ó. Passei, passei, ó. Aí já, só de passar assim, ó, já não fica aquela coisa daquela risca bem marcada, tá. Aí o que eu faço? Faço aqui do outro lado, mesma coisa. Vou tirando o excesso. Primeiro eu venho trazendo aqui do pescoço. E depois eu venho pegando parte de saia. Lembrando, gente, que isso aqui, assim, ó, é um trimming comercial, não é uma... Tipo, dá pra fazer em competição de tosa? Dá pra fazer. Mas quando a gente vai pra competição, a gente sempre tem que entender que o gosto do juiz nem sempre é o gosto do proprietário. Quando eu vou fazer uma tosa comercial, numa categoria comercial, num cão, o juiz, o que ele tá analisando? Estrutura, linhas, angulações. É isso que ele tá olhando. Se eu fosse pra uma competição com um estizinho, eu teria que deixar um pouco mais de pelo aqui no pescoço e mais bem mais curto aqui. Por quê? Pra mim conseguir equilibrar essa coluna. Digamos que ele tivesse a coluna selada ou arqueada, né? A gente não aprende que a gente deixa pelo em umas partes pra conseguir fazer aquela linha reta. Se eu fizer isso pro proprietário, ele não vai entender. Ele vai dizer, tá, por que que tu não tirou o pelo do pescoço? É o que ele vai falar. Agora numa competição, não, numa competição o juiz entende isso, sabe? Então, eu costumo fazer um tamanho aqui nas costinhas dele. E depois, quando a gente for pra frente aqui, eu vou mostrar pra vocês as marcações e como que eu faço. Parte de trás, ó, bem limpinha também. Ó, vocês podem ver que eu nunca entro com a máquina. Eu sempre entro com ela de bico, ó, e vou saindo com ela bem de levezinho, ó. Só pra gente tirar do excesso. E fazendo aquelas marcações que eu já tava fazendo. Ó, digamos que eu passei, daí eu olho assim, não, tá bom. O que que eu faço pra melhorar isso aqui? Eu pego uma escovinha. Passo tudo pra frente aqui, ó. E depois eu repasso. Aí vai sair mais um pouquinho de pelo, ó. E aí vai ficar no tamanho que era pra ficar o do adaptador mesmo. Do azulzinho. Então tá, vou passar rapidinho aqui que eu já vou pra parte do peito pra mostrar pra vocês. Cara, isso aqui é uma tosa muito rapidinho de fazer. Muito facinha, muito tranquilo de fazer. Agora o pulo do gato tá no final, né? Que daí é a parte da faquinha, a parte da cabeça que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu limpar aqui mais um pouquinho. Vocês veem que ele não para, né? Que ele fica sentando, andando. Isso aqui não é a realidade do pet? O cachorro não para quieto? Por isso que eu trouxe ele, gente. Muitas vezes quando a gente vai nos cursos, e eu não, diferente de vocês, pensava a mesma coisa quando eu vi o professor dando aula. Ah, mas se eu pego um cachorro daqueles paradinhos, eu também faço. É fácil. Quero ver fazer os que vão lá no pet. É o que eu mais escuto. Eu fui dar uma aula de tosa bebê uma vez. Sabe aquele cachorro que tu bota o pente e ele grita? Foi o modelo que me arrumaram o workshop. Aí teve alguém que falou assim, agora nós vamos ver se tu é bom mesmo. Porque é isso aí que eu pego todo dia. Eu falei assim, então deixa pra mim que eu vou fazer. Óbvio que eu não consegui fazer tão rápido quanto eu faria, mas eu fiz a tosa, fui com calma, fui com paciência, até o cachorrinho acalmar e eu consegui fazer. Ah, outro detalhe muito importante que eu preciso falar pra vocês, que senão eu vou esquecer. Sobre a tosa higiênica, gente. Não só pra cães da raça oeste, mas pra qualquer cachorrinho que tiver saia. A gente tem que cuidar muito... Uma que a gente costuma fazer com lâmina 10 ou um adaptadorzinho vermelho, pra não fazer aquela coisa na pele de raspar muito. E aí deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tipo, ó, ele tá peludinho que faz uns dois meses que ele não faz. Mas a gente não faz aquela tosa, assim, ó, higiênica, que tu raspa aqui, ó, toda a perna do cachorro e tu vem com a máquina e tira tudo aqui. É muito comum, assim, ó, muito, muito comum o pessoal leva pra dar banho e faz a tosa higiênica. Aí o pessoal, ó, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Aí o pessoal, o que que faz lá na hora de fazer a tosa higiênica? Pega, raspa bem... Ó, eu só limpo aqui, ó, dois dedos acima do piu-piu dele. Essa parte aqui. E essa parte da coxinha, ó, eu só faço aqui, ó, um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá. Só pra tirar o excesso. É só isso que a gente faz na tosa higiênica. Porque senão, o que que acontece, gente? Quando o pessoal faz aquelas tosas muito abertas, muita coisa assim, acaba tirando pelo da saia. É muito comum eu ir tosar os cachorros e não ter pelo aqui. Isso é o mais comum. Por quê? Porque o pessoal vai fazendo tosa higiênica, tosa higiênica, tosa higiênica e vai tirando pelo da saia. Quando vê, o cachorro não tem saia pra fazer a tosa. Então, às vezes, até um pequeno detalhe de tosa higiênica, às vezes, compromete toda a tosa da gente. Então tá, passei um adaptadorzinho aqui azul, vamos ver se sai mais alguma coisinha. Quando a gente tá passando adaptador, gente, como é que funciona? A gente passa até ver que parou de sair. A hora que parou de sair é porque já tá no tamanho. Aí a gente pode passar pra outro estágio da tosa. Vamos fazer a frente. Lembra que eu falei pra vocês que eu não uso um tamanho só pra fazer a tosa toda, que eu vou mudando? Então, como eu usei o azulzinho pra fazer o dorso, eu vou usar um ou dois tamanhos menores pra fazer o peito. Porque eu preciso que esse peito entre. E aí eu vou mostrar a marcaçãozinha aqui pra vocês. Vamos levantar esse moço aqui. Então, aonde que eu pego aqui? Eu vou pegar aqui, ó. Desde o gogó e qual que é o ponto que vocês têm que entender. Por isso que a gente tem que entender sobre a estrutura do cão. A gente não escuta assim, onde que é o isquio? Onde que é o jarrete? Mas o cachorro tem outras partes. O cachorro não é só isco e jarrete e ilho. O cachorro tem externo, que é esse ossinho do peito. Então, esse tufim que a gente tem que deixar no oeste, a medida vai ser esse ossinho do peito aqui. Viram que ele não gosta que pegue, né? Então, eu vou tentar fazer aqui pra vocês verem como que eu faço. Eu vou limpar bem essa parte de garganta. Essa parte de garganta eu sempre faço mais curta. E depois eu venho fazendo um degradê. A gente que é homem que corta o cabelo, a gente não faz o degradê no cabelo. O cara fala, passa máquina zero, máquina um. Então, o que eu tô fazendo aqui é uma técnica de barbearia, que é fazer o degradê. Só que eu tô fazendo na área pet. Então, eu peguei aqui, ó. E qual que vai ser a medida? A grande maioria dos oeste, eles têm uns redemunhos aqui, abaixo do peito. A grande maioria. Então, a gente pega aqui, ó. E a gente passa aqui, deixa esse tufim do meio. E passa aqui até mais ou menos a altura aqui do redemoinho. Ó. Aí, passei esse tamanho. Deixa eu ver a hora, que eu falo muito e não acabo passando a hora. Então, eu vou passar esse tamanho no peito. Beleza. É mais curto do que o dorso. Achei que ainda dá pra tirar mais. O que eu faço? Troco o adaptador. Pego um mais curtinho. E aí, aqui eu vou fazer só no gogózinho dele, ó. Ó, mas eu achei que não tirou muito, ó. Posso tirar aqui do lado, aí na frente também, ó. Tô passando um vermelhinho. Esse mesmo adaptador que eu passei aqui, eu posso passar um pouquinho na lateral do pescoço, porque vai fazer o pescoço ficar mais alongado. Beleza. Chegamos nessa parte aqui, gente. Daí, o que a gente faz? A gente dá mais um confere-se pra ver se ficou algum pelinho mais aqui, mais ali. E aí, agora a gente vai pro pulo do gato na faquinha aqui, pra vocês verem o que que é o benefício da técnica de hand stripping adaptada à realidade do pet shop do dia a dia. Então, aqui, ó. Eu baixei o pelinho dele, né? Todo na tosa na tesoura. Pra mim adiantar o tempo, pra mim não ficar muito tempo fazendo. Agora eu vou pegar uma faquinha dessas fininha. Entende? Então, como eu mostrei pra vocês, tem vários tipos de faca, mas na verdade a maioria das facas, elas se dividem entre mais espaçada e mais juntinho. O que vai mudar é o cabo. É a empunhadura. Faca de hand stripping é que nem tesoura, gente. Então tem tesoura, se não tem uma tesoura que encaixa melhor na mão da gente, ó. Essa faca e essa faca tem a mesma função, mas vocês veem que o cabo é diferente. Então esse cabo, ele tem uma anatomia melhor pra segurar e puxar. Talvez com esse eu não me adapte tanto. Assim como tesoura. De repente eu pego uma tesoura grande, bah, não encaixou na minha mão. Mas uma pequenininha encaixa. Então a gente tem que ver também qual que é a faquinha que encaixa melhor na mão da gente. Mais um motivo pra gente estudar sobre equipamentos. Então aqui, ó. O pulo do gato não é na história. Muitas vezes, às vezes até quando tu passa um adaptador, alguma coisa, às vezes até fica alguma marquinha. E aí agora eu vou fazer a limpeza do folículo, né? Eu vou fazer o carding, que é a remoção do subpelo. Eu vou tirar o pelo que dá problema de pele no cachorro. Eu vou tirar o pelo que ele vai pra casa e ele não vai se coçar. Ele não vai ficar se mordendo, nem se coçando. Então o que eu faço? Pego essa faquinha, estico a pele dele e eu venho trazendo assim, ó. Devagarinho, gente, ó. Vou deitar ele aqui, ó. Pra vocês verem que nem dói, ó. Devagarinho eu vou trazendo a faquinha assim, ó. E olha o que que sai do subpelo que entope o folículo. Ó. É só isso, ó. E isso eu faço em todos os cães que vêm fazer tosa comigo. Talvez algum de vocês até tenham visto eu já fazer algum videozinho desse. Que eu faço e mostro, olha o que que eu tô tirando. E aí eu venho fazendo o acabamentozinho na faca, ó. Vem toda aquela parte aonde eu passei o adaptador, eu vou fazer com a faca, ó. Vou tirar toda a lã que tiver. Ó. Enquanto tiver saindo, ó. Isso aqui é o que dá problema de pele. A partir do momento que eu tô passando uma faquinha fina nele e tô fazendo um card. Isso aqui não é hand stripping? Só porque eu não tô puxando pelo aqui, não é. Isso aqui também é hand stripping. Passar uma faca e limpar. Então eu não tô mentindo pra ninguém, eu tô fazendo técnicas de hand stripping adaptada ao dia a dia. Só que aqui eu tô conseguindo fazer um serviço específico pro meu cliente. Que é um cachorrinho que dorme na cama. Que é um cachorrinho que o cliente quer tosar a cada dois meses. Né? E aí é onde a gente começa a fazer o trabalho de excelência. Aí eu vou passar a faquinha nele todo. Depois que eu passei a faquinha nele todo, gente. Aí agora a gente vem só pra parte de tesoura. Ó, precisava, né, ficar aqui mais um pouquinho de faca. Mas eu não vou ficar também tanto tempo que, né, eu preciso fazer aula render aqui. Mas basicamente vai ser isso. Baixei aqui no adaptador. Ah, Gustavo, não tenho a faquinha. Tenho medo, nunca usei. Vai que machuca o cachorro. Isso aqui, gente, todo mundo usa isso aqui. Não tenho a faquinha pra passar. Olha como é que eu faço. Estiquei. Ó, delicadamente. Não é com a mão pesada. É delicadamente que a gente faz isso aqui. Olha o que que sai. A partir do momento que eu fazer isso aqui, em toda a parte onde eu passei o adaptador, mas não fica uma marca de adaptador. Sai tudinho. Ó, viu? Não tem marca de nada. E aqui a gente vai passando. Alguns cães vão ter mais, outros cães vão ter menos. A partir do momento que a gente começa a tirar, 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 chega uma hora que o organismo começa a parar de produzir subpelo e começa a vir só pelo grosso, pelo duro. É a mesma história da erva daninha. Se tu for tirando a erva daninha do teu quintal, tirando, 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 vai chegar uma hora que não vai ter mais e vai vir só a grama bonita. Concordo? O princípio é o mesmo. Quando tu mostra isso aqui pro cliente, ou quando tu pega um negocinho desse e tu mostra, ó, eu preciso fazer esse tipo de serviço. Ah, ou a pessoa... Isso aqui é uma coisa que dá pra vender até no banho, gente. Ó, eu posso fazer o banho com card. O banho com remoção de subpelo pra pele dele ficar sempre saudável. O que o cliente quer é uma pele saudável. Entende? Então, isso aqui. E isso aqui são as ferramentas que a gente vai usar no sentido de limpar o folículo e não fazer com que esse cachorro volte pra casa se coçando depois. E a aparência da tos, ela também vai ficar bem mais bonita. Então tá, beleza. Seguimos aqui. Agora, o que a gente vai fazer, gente? Vamos passar pra parte da tesoura. Parte da tesoura. Tá, vamos começar aqui, ó. Quando eu vou fazer a saia do cachorro, cara, isso aí é uma coisa que, assim, ó, não tem um padrão, assim, meu Deus, é obrigado a ser desse jeito. Só o fato de ser trimming comercial, a palavra comercial já diz tudo. A gente vai fazer mais ou menos de acordo com o gosto do cliente. Eu tenho cliente que gosta da saia arrastando no chão e tenho clientes que gostam da saia bem curtinha. Quando eles perguntam pra mim como que deve fazer, eu gosto de fazer... Não, não gosto, mas eu vejo os meus professores fazendo e o pessoal que tosa mais, assim, fazer essa saia sempre na diagonal. Então, ela vai ser mais curta aqui e mais compridinha ali, ó. Ó, assim. Uma linha ascendente. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Beleza. Acertei a saia. Agora vamos fazer... O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma perninha, mostrar pra vocês. Bom, perninha como é que vai ser? É arredondar um pezinho. Não tem segredo nenhum pra ninguém. E o tanto que eu vou tirar de pelo aqui vai depender muito do exemplar que tiver na minha mão. Tipo, nesse caso, é um cachorrinho que tem pelo ralo, não tem muito volume de pelo, então eu vou tirar aqui, ó, no sentido de deixar a perna dele bonita. Não tem como eu dizer pra vocês, assim, dar três tesouradas aqui, quatro aqui, que vai ficar perfeito. É bom senso, é olho, né? Então aqui eu posso pegar uma tubarãozinha, uma semidentária, e eu venho tirando o excesso. Pra fazer aquele desenho do adaptador, ela vai ficar bem bonitinho aqui na perna. Deixa eu vir aqui pra ver. Aqui, ó, tirar esse bico. Se eu achar que tem pouco volume ou muito volume aqui, eu vou tirar conforme eu olhar. Não tem como eu dizer assim, ó, não, tira tudo aqui. E também não é que nem um, tipo, um bichão frisê que tem que ter uma linha, que sai do pé, que conecta lá na juba. Não tem nada disso, gente. Essa parte de trás aqui, ah, tá, daí tem uma parte que é bem importante pro dono do oeste, assim, ó, que é uma das coisas que eles mais me pedem, assim, ó. Normalmente, quando a gente vai fazer essa parte de traseira do cachorro, normalmente, quando é fêmea, o pessoal faz muito cavado, assim, justamente pra cachorrinha não se sujar quando for fazer xixi. Mas pra ficar bonitinho, a gente sempre faz como se fosse uma letra U, sabe? Sempre deixa um pelinho aqui atrás, não faz aquelas bundas de macaco, aquelas coisas raspadas. Cara, aquilo fica medonho em qualquer raça de cachorro. Qualquer raça de cachorro, não tem Cristo que fique bonito com a bunda raspada daquele jeito. Então, aqui, o que a gente faz? Tira só o excesso, ó. Pra deixar um bumbuzinho quadradinho. Nessa parte aqui do bumbum, é uma parte que eu deixo bem batidinho, bem batidinho. Por quê? Já pro cachorro não se sujar quando vai fazer cocô. Então, em vez de eu pegar e raspar, eu venho fazendo tudo na tesoura. Posso tirar um pouquinho aqui atrás, aqui da perninha, pra dar uma angulaçãozinha. Mas, a princípio, vai ser isso. Tá, a calda. A calda é uma parte muito importante, gente. Por quê? Porque, normalmente, o que o pessoal faz? Raspa, passa a máquina. E o oeste, ele tem que ter o rabo em formato de cenoura. A gente sempre fala assim, ó. O oeste tem rabinho de cenoura. Como que faz um rabo de cenoura no oeste? Eu já peguei o oeste com isso aqui raspado e um pompom. Já peguei de tudo. Mas como que a gente faz? A gente pega na pontinha do rabo, vê aonde que termina o rabo, ó. E corta reto aqui. Depois, eu levanto esse rabinho aqui, ó. Essa parte de trás, eu vou fazê-la bem curtinha. E essa parte da ponta aqui, eu vou fazendo mais assim. Como é que é uma cenoura? Ela não é mais grossa na base, vai afinando? Então, é isso que eu vou fazer no rabinho dele. Vou pegar uma tesourinha tubarão e vou cortar no sentido de deixar isso aqui ficar parecendo uma cenourinha. Tanto por cima quanto por baixo. Mas eu não vou tosar para deixar o rabo pelado. Eu tenho que deixar um rabo bonitinho. Essa parte de trás, sempre bem curtinho, gente. Bem curtinho. Tiramos o excesso. Muito difícil até aqui, gente. Alguém está com alguma dúvida, alguma pergunta. Não tenho vergonha de perguntar, gente. Se quiser perguntar, o momento é agora. Vamos ver como é que nós ficamos. Vamos ver como é que nós ficamos.